Já tomou água hoje? Se não tiver tomado, tome! Fale galera, beleza? Já disse aqui, trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês, então rapaziada, a cadeira tá com uns barulhos, então rapaziada, trazendo mais um videozinho aí, manos, caras, amigos e amigas, eu fiz uma live, isso mesmo, mano, anteontem, hoje é que dia cara? Hoje é quinta-feira, terça-feira eu fiz uma live, depois de muito tempo a gente, mano, foi muito da hora a interação com vocês, eu acho muito legal, live é um negócio que, mano, é muito bom, porque você tem um contato mais próximo com os inscritos e tudo mais, acho muito da hora, e esses dias eu vi um comentário de um inscrito falando já tá esse bilet, 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 mostra toda a sua conta, mostra como tá a sua conta, e é isso que eu vou fazer hoje, meus amigos, vamos lá, vamos iniciar esse vídeo mais importante, né, já vou avisar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você for novo, mano, deixar o like é super importante, que ajuda o YouTube a recomendar o nosso canal, beleza? Então, mano, faz aquela moral pra nós, beleza? Vamos lá, já vamos jogar aqui uma partidinha de Shelly nesse mapa Invasão da Ilha, que eu acho um dos mapas aí, mano, mais divertido pra se jogar no Brawl Stars por esse motivo aqui, ó, a Shelly é muito violenta nesse mapa. Nesse mapa aqui, galera, foi o mapa que eu coloquei o meu Bull Rank 30, eu coloquei meu Bull Rank 30 nesse combate aqui, tá? Então, tipo assim, pra mim, os melhores Brawlers nesse mapa é a Shelly e o Bull, cara, é muito divertido jogar com eles aqui, se esse maluco aqui eu vou dar um bote da Jararaquês nele, mano, quem lembra do bote da Jararaquês? Peraí, mano, deixa eu ver se esse trem tá gravando aqui, espero que eu não morra, calma, Bilet, calma, Bilet, vou arrumar aqui, beleza, tudo certo, agora bora caçar os caras, mano. Velho, dá até pra me botar minha Shelly Rank 30 jogando nesse mapa aqui, falando sério mesmo, galera. Ih, já deu combate, vamos ver se nós achamos o cara, ainda tem ali alguns acessórios pra eu poder usar. Mano, essa musiquinha do Lob é mó massa, né, galera? Eu tava escutando ela aqui agorinha, achei ela mó da hora, a Supercell caprichou na música, velho. Oh, na moral, essa musiquinha... Ai, ai! Nossa, mano, fui perdo de surpresa aí, fiquei conversando, galera, me distraiu. Mano, do céu, era só carregar a ult que eu dava uma chapuletada nesse maluco, velho. Oh, a Shelly nesse mapa é muito da hora, sério mesmo. Eu gosto muito de jogar combate, galera, acho muito divertido. Peraí, deixa eu aumentar aqui um pouco dessa musiquinha. E, cara, achei essa musiquinha do jogo muito massa, vamos ver o que que nós pegamos. Olha! Mítico! Peste! Eu ganhei 500 vales, galera! Mano, é a primeira vez que eu pego um negócio mítico aqui, gente. Meu Deus, quase que eu liberei o Doug, velho! Falta muito pouco, galera! Mano do céu, que top, rapaziada! Eu nunca tinha pegado nada mítico, mano. Juro pra vocês, eu nunca tinha pegado. Caraca, que da hora! Rapaziada, eu tenho algumas recompensas aqui, mas eu quero fazer um vídeo específico, tá? Pra abrir tudo isso. Eu não vou estar abrindo agora. Nesse vídeo de agora, eu quero estar mostrando pra vocês todas as skins que eu tenho, todos os Brawlers que eu tenho, quais Brawlers estão no nível 11, né? Brawlers Rank 35, Rank 30. Então, mano, ó, mais uma vez, deixa o like aí, tá? Ativa o sininho pra vocês estarem por dentro dos vídeos e das lives aqui do canal, beleza? E vamos que vamos. Na descrição aí tem todas as minhas redes sociais, tanto TikTok, Instagram, Discord, acessem aí, beleza? Dá aquela força pra nós. E vamos lá, galera, vamos começar aqui pelos Brawlers. Vamos começar mostrando Brawlers com mais troféus, tá? Ó, a minha conta, ela tá bem legal, tá, rapaziada? E como vocês podem ver, eu já tenho Surge Rank 31, nível 11, Spikeão, vocês estão ligados, né? Rank 35, nível 11 também. Eu tenho até uma quantidadezinha boa de Brawlers nível 11. A Jack nível 11, né? Temos a Meg aí. Ó, a Jackzinha é 35 também, cara, tá? Nossa, mano, é muito da hora você ver Brawlers em Rank 35. Tipo, o Brawler tá no Rank mais máximo do jogo. Isso é muito da hora. Temos aí também aqui, ó, o RT Rank 35 e, inclusive, ele tem até a maestria máxima aqui, galera, ó, como vocês podem ver, tá? Qual outro Brawler que eu tenho maestria máxima? Ah, a Jack também eu tenho maestria máxima. Olha que da hora. Muito legal isso aí, né, rapaziada? Ó, temos a Bibi nível 11, a Bia. Nossa, mano, tem muito Brawler bem upado nessa conta. Maestria eu acho que eu tenho só essas duas, do RT e da Jack, tá, galera? Eu acho que eu não tenho maestria máxima com outro Brawler, não. Deixa eu ver do Watson aqui. Não, o Watson tá ouro 1. Ó, tá ouro 1. Tá bem avançado também o Watsonzinho, hein? Spike... Não, o Spike tá bem atrasado, eu nem joguei maestria com ele. Aí, galera, ó, eu tenho bastante Brawlers nível 11 nessa conta, pra vocês verem aí, ó, Mortizão, Rank 30. Quem diria que eu teria um Mortiz Rank 30, né, rapaziada? Muito legal. Temos aí a Willow, Rank 27, inclusive, tem até que colocar ela Rank 30, tá? Temos eu, Primo, Rank 35 aqui, ó, galera, como vocês podem ver, aí, ó, vocês vão ver que eu passei da câmera um pouquinho pra vocês verem. Rank 35 foi o primeiro Brawler que eu coloquei no 35, tá? Ah, deixa eu ver se eu tenho mais algum Brawler nível 11, cara. Deixa eu abaixar aqui. Ó, tem o Fang nível 11, tem o Sand nível 11, tá bom? Hum, deixa eu ver o que mais... Temos aí o Barley nível 11, tá? Cara, acredito que só... Nossa, eu tenho muito Brawler pra upar, hein, galera? Como vocês podem ver, eu tenho 68 de 71 Brawlers, então ainda faltam 3 Brawlers pra me liberar, tá bom? É, o Doug, o Cordelos e o Pearl. Esse Pearl aqui é muito bom, cara. Esse Brawlerzinho é muito legal, ele é muito forte. Essa Brawler aqui, Maze, também, eu achei muito forte. Gostei bastante dela, tanto que eu já comprei Poder Estrela, já comprei acessório dela, né? Logo mais, vamos dar mais uma tunada. E agora eu quero mostrar pra vocês, galera, já mostrei todos os Brawlers da conta, né? Vocês viram aí que a conta até que não tá de todo mal, essa conta tá bem legalzinha, ela tá boa, tá? É, com certeza ainda falta muita coisa pela frente, mas nós vamos conseguir. É, deixa eu mostrar pra vocês agora as skins que eu tenho. Hipercarga, eu ainda não comprei nenhuma, eu só tenho da Shelly, que eu ganhei no desafio, tá, galera? Não vou comprar do Spike, porque o meu Spike já tá rank 35, cara, eu não acho, tipo assim, gastar dinheiro à toa, tá ligado? Comprar hipercarga pra ele, porque eu não tô jogando com ele no momento, eu tenho muito Brawler pra subir, tá? Então eu acho que é mais interessante eu dar mais prioridade pros meus outros Brawlers. Vamos ver aqui agora no explorar. Skins que eu tenho, galera? Ó, vamos começar aqui pelos visuais raros. Ó, eu tenho do Barley, da Bia, tenho do Bull, do Colt Bandido, Colt Roqueiro, é, Ems aqui, também temos, ó. Eu tenho bastante visual nessa conta, galera, Max Esportiva, Nani, tem da Piper Rosa, cara, tem muito visual. Sandy, Shelly, Bandida, Shelly Clássica, Spike Mascarado, Sprout Tropical, Stu Superstar, Tara Azul, Willow. Mano, tem muito visual, como vocês podem ver. Super raro. Mano, caraca, nem eu sabia que eu tinha esse tanto de visual, mano. Do Baile Unicórnio, Garapeiro, Vermelho, mano do céu, Bibi Quebrada, Bibi Justiceira. Mano, eu tenho muito visual o tanto do Brock que eu tenho, mano. Três Brock das Antiga, Praiano, Super Herói, Bull Rei Bárbaro, Bull Viking. Nossa, mano, o Carlinhos Aloprado, Jesus, velho. Coate Pistoleiro, Tubarão, o Daryl ali. Mano do céu, o Daryl Mascote, DJ Frank eu tenho também. Cara do céu, eu tenho muito visual nessa conta, galera. El Atômico, Bull El Atômico, o Mordomozão. Temos ali o Edgar Bang Bang também, temos o Frank das Cavernas, Eugênio Pirata, Jesus, galera. Jesse Tropical, Dragão Escarlate. Cara, é até difícil mostrar tudo aqui, galera. Leon Tubarão, Max Pojada, do Dyna aqui a gente tem também, ó, carregador, do Mortis Banhista. Cara do céu, não, não vai dar pra me contar essa... Ó, coletados aqui, visuais super raros. Eu tenho 48 de 92, galera. 48 de 92, como vocês podem ver ali em cima, ó. Penny Duende, Orelhuda, caraca, Papai Mike temos também, Poco Star. Vou passar devagarzinho pra vocês acompanharem, galera, os que eu tenho, tá? Nossa, mano, mas é visual demais. Os dois ali do Spike, do Sandy, Shell e PSG. Caraca, mano, Squeak Fantasma. Mano, tem muito visual. O Willow Scorpionor não tem. O Watson Kong tenho. Do Low, X Low, né? Zumbibi. Watson Artesanal. Broque no pedaço. Deixa eu ver isso aqui, quantos que eu tenho. Aqui eu tenho 18 raros. Temos aqui 48 super raros e vamos ver épicos. Épicos, eu tenho 52 visuais épicos, galera. Mano, mas tem skin nessa conta. Que febre tiff é essa, mano? Aí, galera, vou passando devagarzinho pra vocês acompanham. Não vou ir narrando, não, porque senão fica chato, tá? Ó, eu comprei esse aqui recentemente. Cara, esse visual é lindo, hein, galera? Pelo amor de Deus, mano. Mano, você tá doido. Ele é perfeito, velho. Ele é perfeito, na moral. Nossa senhora, esse aqui também eu acho legal. Deixa eu mostrar aqui os que eu acho mais massa, assim. Esse aqui eu acho muito top do Colt, tá? Deixa eu ver o que mais. Esse aqui eu acho legalzinho também, acho fofinho. Esse aqui do Frank também é da hora. Vamos ver o que mais que eu gosto. Esse aqui também, da Jack, eu também acho bem interessante. Da Jesse, eu acho muito legal, a Tanook. Muito legal mesmo. Esse aqui, da Mandy também, é bem interessante, galera. Esse aqui eu comprei recentemente, tá? Da Lola. Ah, o que mais, cara? Eu acho que só. Deixa eu ver. Nossa, esse aqui dá pena, eu nem sabia que eu tinha, mano. Caraca, velho. Eu tô cheio dos visual, hein? Meu Deus do céu, mas tem visual feito a febre mitife aqui, mano. Esse aqui nem se fala, né, galera? É muito louco. Esse aqui também do Sand é da hora, eu gosto. Beleza, visuais épocos já foram. Vamos aqui, míticos. Eu não tenho nenhum mítico, mas se eu falar qual que eu mais gosto, não tem como, né, galera? Pra mim, esse aqui é insuperável. Cara, esse visual pra mim do Brock Zeus é um dos visuais mais bonitos, se não for o mais bonito do Brawl Stars, velho. Esse aqui também da Meg, cara, muito legal. Nossa senhora, mano, esses visuais míticos aqui tão de parabéns, mas o do Brock não tem como, não tenho o que falar desse visual, mano. Vamos lá agora aqui nos lendários, ó. Lendários eu tenho 11 de 13, eu tenho quase todos os visuais lendários, galera, ó. Pra vocês verem aí, ó. Olha que show de bola, galera. Temos aí quase todos, que da hora, mano. Esse Dynamark é muito massa. O Mortis roubou aqui, cara, nem se fala. Esse visual também, pra mim, é um dos mais lindos, dos mais top que tem no Brawl Stars. Aí eu comprei a skin amarelinha, né, que eu achei mais legal. Não temos a Pan, tá? É um que eu tenho vontade de comprar, beleza? Às vezes, quando a gente for subir a nossa Pan, eu compro esse visual. E o 8-bit aí, tá bom? Vira os 8-bit. Que é bem da hora também. Então é isso aí, galera. A minha conta toda é essa aí, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Tem uns negócios de pin também, mas eu acho que... Putz, velho. Nossa, tem muito pin também, ó lá. Ó, pra vocês verem. Eu tenho... Mano, tenho bastante, né? Nossa, se eu for mostrar todos os pin aqui, isso é louco. Esse vídeo vai dar... Sei lá. Vai dar uma hora de vídeo, mano. Eu tenho bastante também, tá, galera? Mas não vou mostrar todos não, mano. Isso não é muita coisa, velho. Ó, os do Spike ali, os épicos ali, eu não tenho, mano. Esses aqui, ó. Tipo, esse aqui é da hora, hein, velho. Nossa, esse é massa, cara. Não tenho, mano. Eu acho que eu vou ter esse aí, mano. Esse visualzinho, esse pinzinho. Acho que com o Stu, cara, que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Cadê o Stu aqui, ó. Ó, com ele eu tenho, galera. Cadê? Cadê, mano? É esse aqui? Ah, é esse aqui. Ó, eu tenho um épico do Stu, né? E é isso, galera. Minha conta é essa aí, mano. Não vou mostrar aqui tudo, gente, porque é igual eu falei pra vocês. É coisa... Mano, é coisa feita a fé. Bom, ó. Aqui da tarazinha eu já tenho os mais legais, ó. Ó, tá vendo? Tem esse aqui, tem esse aqui. Beleza. Eu não tenho esse, que é bem da hora, bem bonitinho. Mas esses outros dois aqui eu tenho, né? Beleza. Ó, aqui do nosso querido Crow. Eu não tenho esse aqui, que é legal pra caramba. Que são os épicos, né, galera? Que é os mais difíceis de conseguir. Agora dá pra comprar tudo, mano. Se você quiser comprar a peste toda aqui, o Caba compra. Mas vai gema feita a feba aqui, viu? Ave Maria. No mais, galera, é essa aí minha conta, tá? Até que a minha conta tá bem legal, ó. Vocês verem aí a quantidade de ouro. Temos aqui bastante ponte de poder. Temos bastante moeda de clube também, tá? Temos ali duplicadores. A continha tá até legal, rapaziada. Não tá de todo mal, não. Show de bola? Então é isso aí, galera. Mostrei aí pra vocês toda a minha conta, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, igual eu falei pra vocês, tudo importante, deixar o like pra fortalecer nós aí. Show. E tamo junto, rapaziada. Aguardo vocês aí pra próxima live barra vídeo que tiver, né? Com certeza. Vamos fazer mais live aí. Aos poucos eu vou voltando ao ritmo, tá, gente? Acredito que dessa vez a gente vai conseguir voltar com o canal. Se vocês apoiarem, obviamente, né? Vocês têm que apoiar a parada, galera, beleza? Compartilha esse vídeo, manda pros seus amigos e tamo junto. Valeu, falou, tchau!